O tamanho dessa peça É melhor se acostumando Se adequando com as ferramentas Porque daqui pra frente pessoal É isso aqui Beleza? E aí pessoal, tudo bem? Franz Rezende diretamente Do stand da Molding Plaza E da Montolite Estou aqui com o Léo Léo, fala pra gente Quais são as novidades Do stand da Molding Plaza e Montolite Em 2018 Então pessoal, a gente está aqui Com as máquinas da Montolite São as máquinas diretamente da Itália A gente está representando a Montolite Aqui no Brasil E as máquinas já estão disponíveis No site montolite.com.br Nós temos a Master Filma Que é o cortador, o riscador tradicional Que de normal ele não tem nada Tem uma série de diferenciais E a menina dos olhos Que está brilhando o olho de todo mundo Aqui é a Flashline Corta finsos até 3 metros de 40 Uma precisão melhor que de marmoaria Você não precisa transportar Pra lugar nenhum O Franz vai estar mostrando Depois fazer um videozinho pra vocês Como é que vai estar aí Vai ser show Gente É isso aí, obrigado Agora eu vou mostrar pra vocês As máquinas que o Leo Acabou de mencionar pra você A Master Filma e a Flashline Vou mostrar pra vocês pessoal Eu estou encantado Apaixonado pela Flashline Eu vou explicar pra vocês Os vários motivos De eu querer aquela máquina Especificamente Pra sair com ela agora Colocar nessa mochila aqui Já vou sair com uma na mão Vou explicar pra vocês Leo, dá licença? Sim Seguinte Pessoal É o seguinte Essa aqui Essa aqui é a Master Filma A Master Filma Ela é uma máquina de mesa Certo? Ela é uma máquina de mesa Como as que a gente conhece no Brasil Só que ela tem uma tecnologia italiana de cor Dez centímetros Você tem sua máquina aí Sua maquininha meia boca aí É uma máquina de mesa Correto? Agora essa aqui Que eu vou mostrar pra vocês agora Essa aqui pessoal Não tem no Brasil nada parecido É a Flashline Tá ok? Vou mostrar pra vocês aqui O que é a Flashline? Elas são corrediças São rondanas aqui de alumínio Em que um carrinho Corre nele pessoal E esse carrinho aqui Ele tem a vidra Que faz o corte preciso E qual que é a moral da história Dessa máquina aqui? Ela é desmontável Você desmonta ela Você pode ter Você pode ter aqui Dimensão de corte De até 3 E uns quebrados Leo, é 3 e quanto? 3 e 40 3 e 40 Você vai pegando essas réguas aqui Vai pegando essas réguas aqui Pessoal Você vai colocando E travando uma na outra E esse carrinho aqui Ele corre Em toda a extensão Fazendo risco E depois Você vai fazer a separação Desse material Com Esse separador aqui Então pessoal No Brasil Nós não temos nada Parecido com isso aqui Nada Máquina de mesa Sim A gente tem É meia boca Mas a gente tem Agora isso aqui Isso aqui A gente não tem no Brasil E sabe quem trouxe isso Para o Brasil? Uma parceria O Azulejista E a Molding Plus A Molding Plus Vocês já conhecem Ela faz aquilo ali Ela só faz aquilo ali Ela simplesmente faz os melhores niveladores de piso do Brasil Eu uso Aprovo Carimbo E assino embaixo E em parceria com a Molding Plus Mas o Azulejista A Molding Plus A Molding Plus Outro detalhe Suponhamos que você vai fazer um corte em uma soleira Você vai cortar seis peças Certo? O que você vai fazer? Você vai pegar a peça lá Marca aqui Marca lá Coloca todas as peças no chão Alinhada e aparelhada Coloca todos Esse suporte No transcorrer de todas as peças E corta de uma única vez Depois só vem separando Todos os cortes vão ficar inidênticos Por quê? Você fez um único risco Você não riscou uma Depois marcou uma pela outra Você colocou todas empileiradas E riscou de uma única vez O corte vai ficar preciso Então pessoal Isso aqui Não tem no Brasil Só a Montolite tem E a Montolite Pessoal O alicate, gostou? A Montolite em parceria Com o Rosulejista Vai trazer pra vocês Passo a passo Completos